eu queria sair daqui de casa e dar uma bronca àquele homem que me vendeu a macaxela a macaxela o que é? é a mandioca, sim, o homem me vendeu uma mandioca podre eu li aí outros comentários, essa mandioca tá podre eu disse meu Deus do céu, me subiu uma raiva, uma raiva que eu disse não, eu vou ter que descer pra lá embaixo, lá na feira ir encontrar o homem que me vendeu a macaxela e lhe dar uma bronca, se possível me dar uma nova macaxela mas outros aí estavam falando, Mendes, não, não faça isso, tá bom, eu já deixei mas assim, eu quero hoje vos levar na maior feira, maior feira da zona norte, lá eu vou comprar uma macaxela boa e nova vou vos mostrar como é gravar num sítio que ninguém gosta de câmera, que todo mundo quando você vai com câmera fica nervoso vou vos mostrar o dia a dia do povo moçambicano, o dia a dia do trabalhador de verdade os jovens que saem de casa vão lá trabalhar debaixo desse sol intenso, é muito longe pessoal mas antes de irmos lá, vamos passear alguns sítios aqui, né, para, epa, eu não sei o que vou fazer eu esquecia vos informar, né, hoje é segunda-feira que eu tô a gravar esse vídeo eu fui acompanhar minha filha na escola, só que esqueci gravar, esqueci gravar, meu Deus eu acho que era por causa de emoção demais, eu sei, o que, o que foi tens alguma coisa para falar para meus amigos aqui? ah, como te chamas? a faz um a faz um bom amigos, chegamos aqui, estamos na avenida principal, essa avenida aqui, que leva pessoas para várias regiões aqui do meu país então pessoal, eu vi aqui uns jovens, que estão aí a vender algo, e eu vou mostrar para vocês o que que eles estão a vender e como é o dia a dia deles aqui na África, para ganhar a vida vou mostrar primeiro o que eles estão a vender, podem ver aí temos aqui temos aqui um pouco, né, lanho isso são lanhos temos aqui ananás, né amigos, como podem ver, isso quem vende são somente jovens jovens daqui do meu país jovens daqui da minha cidade vamos lá tentar entrevistar aqui um jovem que está vendendo aqui ananás muito bom dia, meu irmão muito bom dia bom dia como estás? tudo bem como te chamas? alves alves o que fazes aqui na faina? mas aqui é para, estou a vender ananás ananás ah este aqui, né este aqui há quanto tempo estás aqui a vender ananás? há um mês assim esse trabalho de venda de ananás dá para sustentar a família? não o que que falas para os jovens que hoje em dia não tem trabalho, não tem dinheiro para fazer negócio? aqui em Moçambique, aqui aqui Nambula mesmo você vir aí para ter danoja aí as pessoas já disseram que tirar 20 mil 40 mil então nós, Eva não temos não tenho como ah ah então Eva é melhor aí Eva, estou a comprar essa ananás só para não ser as outras coisas para não ser Eva ela leva ela leva ela leva só para evitar isso só ok muita força Deus te abençoe te dá mais força que venha alguém para aumentar o seu negócio e aí família nós falamos aqui com o Mano Alves né ele disse está há pouco tempo aqui a vender porque não tem emprego não tem como ele vai pedir emprego é cobrado dinheiro dinheiro para começar a trabalhar tu vai pedir emprego porque não tens dinheiro mas quando chega lá eles te pedem dinheiro dá uma ver o que é isso ai eis o que acontece aqui em Moçambique vamos ver lá na rua eles estão mais jovens né que estão aí a fazer os seus negócios cheguei aqui no maior mercado daqui uma hora que cheguei tem umas jovens já é mil palavras né vamos aqui que eu vou mostrar como é que está organizado este mercado aqui na parte de fora tem jovens aqui vendendo camas podem ver camas aí né camas portas tem outros jovens ali arranjando moto lá tem paragem de ônibus chapa chapa sem como podem ver aí mas muitas pessoas vendendo ananás este é o tempo de ananás pessoal como é o tempo de ananás então então não tem como tem também as famosas bancas bancas móveis como podem ver aí a gente vamos aqui pessoal está uma velha aquele carro ali chama-se chopela vai levar pessoas para anamaita para outras regiões daqui do país vamos entrar lá dentro do mercado para vocês verem como é que está organizado o meu este é o meu mercado não é de ninguém é o meu mercado vamos aí como podem ver pessoal esses jovens já estão aí vendendo água aí tem água na parte daqui de fora pessoal há muita mas muita sujeira que eu vou mostrar aí como está né aqui de longe estão a ver aí todo esse lixo aqui todo esse lixo é fabricado lá no mercado gostaria muito de voar aqui o todo esse lixo seria muito legal mas muito legal estava vendo aqui nessa parte aqui pessoal vendem roupas roupas todas elas não são são roupas de calamidade mano mas o que fazes aqui no mercado estás a vender roupas estás a vender roupas estas roupas aqui estás a quanto tempo a vender roupas estás a quanto tempo a vender roupas estás desde quando desde sempre em 2023 até aqui então estás há alguns meses não é sim mas esse negócio de venda de roupas chega para alimentar a tua família um pouco por dia você faz quanto aqui depende tá dependendo 500 100 tá dependendo ok pode militar 20 como te chamas joanito joanito e o joanito vende roupas aqui desde dezembro do ano passado essas são roupas dele ele parou aqui na sombra e ali também temos várias roupas como podem ver pessoal lá temos também algumas coisas né aquela é nossa vassoura lá temos também alguns pais aí vendendo todos todos mi organo estão aí páginas tipo este jovem tá fazer o que é aqui a filmar as pessoas aqui pessoal tem um jovem aqui que tá vendendo bananas reparem aí a facilidade que esse jovem tem de descascar o ananás como te chamas jovem como te chamas jovem Tomás 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 Ah Momade ele está aqui a vender uma ananás aí pessoal como te chamas tais há quanto tempo aqui a vender uma ananás um tempo tais há um tempo quanto aqui está 20 aqui você pessoal você compra e manda para descascar aqui mesmo vamos entrar lá e voltar para ver se a gente come uma ananás aqui não aguente pessoal peguei aqui uma fatia humm mas muitíssimo doce com paciência no senhor e ele se inclinou pra ouvir o meu clamor esperei com paciência no senhor e ele se inclinou pra ouvir o meu clamor me tirou do mundo e das trevas mas bom amigo depois de vocês verem tudo aí ainda não entramos lá no centro pessoal lá está um pouco sujo hein mas vamos aí bom pessoal chegamos no outro sítio muito crítico muito caótico ah e as pessoas estão me olhando vão me olhando até vender tá vendo aí as pessoas estão fazendo as suas compras pessoal a criança carregou um saco de sal ali batatas e cebolas vamos aqui entrar na parte onde vende muito mas muito reforço bom bom meus amigos chegamos num sítio onde simplesmente vendem tomate e vou mostrar pra vocês como é um tomate que vendem aqui neste mercado não tem jovens carregando um saco como podem ver aqui ah aqui no mercado só tem jovens estão a ver só tem jovens tá vendo aí jovens só tem jovens e aqui temos o tomate vamos como os vendem já a amarela não existe velhote não existe velhote não existe velhote como assim só temos vaca a juta lá é boa é quem está vendendo este tomate aqui mas quanto é que está o o cesto o cesto está fazendo aqui mil e duzentos e cinquenta o cesto deste tomate aqui pessoal está cento e dez reais será que vale a pena como te chama rolin estás há quanto tempo aqui no mercado dois anos dois anos sim um negócio que você faz dá para alimentar a tua família está fazendo ou vender os tomates dá para ou assim a minha família é quebra em filme sim sim dá você está lá dizendo para dizer sim você está vendendo o que eu estou a vender tomate qual é o teu tomate eu despachei a chaga pó ah tem dois tomates já você despachou e já acabou sim sim ah ok ele disse que despachou e já acabou o tomate mas está a ver os jovens aí jovens mandem lá um nice assim e nós somos campeões e dizem lá nós somos campeões e nós somos campeões bom pessoal vocês viram ali os jovens muito eufóricos aglomá ai 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 estão a vender com uma alegria bastante aqui vamos ver né que os feijões está cheio de feijões pessoal cheio de feijões pessoal muito bom dia jovens estou a fazer meu vídeo não é para dar fim é um vídeo básico de feijões não sei o que mas aqui nós temos vários tipos de feijões vários tipos de feijões e amendoim. Como pode vender? Quem está vendendo? Estás bem ou não? Como te chamas? Júlio José, Júnior. Estás há quanto tempo a vender aqui no mercado? Um ano. O que vendes aqui? Estes produtos aqui. Ele vende, para quem não conhece, isso é mapila, né? Está quanto o quilo de mapila? Mapila, temos feijão roloco, temos aí também amendoim, ali temos feijão cuta e também temos várias pessoas que estão aqui a assistir. Bom amigos, dá para ver que quem vende aqui nesse mercado só são os jovens. Desde que começamos lá a fazer o nosso vídeo não vimos nenhum senhor dos seus 30 ou 80 anos. Mas o que você tem a falar para uns jovens que só sentam em casa e só sabem reclamar? Não consigo falar alguma coisa. Isso é fácil entender que vamos lá procurar uma maneira de vender e ter dinheiro também muito. Eu não vou falar de votos de dor. Tem que vir trabalhar. Vir carregar saco. Porque ali, como podem ver lá, está cheio de mandioca seca lá. Ainda tem muita gente para vir aqui, carregar saco aqui. Então vamos ver aí. Essa parte daqui temos feijão cuta. Lá também temos uma variedade de feijões até lá. Lá, o nosso mercado é muito grande. Será que tem que há uma maneira de eu subir num terraço lá para filmar? Tem um sítio que eu posso subir lá em cima para filmar todo o mercado. No almazén, não é? Ok. Podem ver aí, amigos. Vamos entrar aqui um pouco. Vamos lá entrar aqui um pouco. Olá, temos feijões. Feijões, feijões, feijões. Quanto é o quilo de feijão? Hã? Cento e dez metade do quilo de feijão magno. Tem um bom feijão, hã? Bom feijão. Isto chama-se tambarinho. Chama-se o quê? Hã? Hã? Nem todos os homens vão querer falar no vídeo. Então é bom que tenham paciência. Este homem aqui é muito nervoso. Esse é o rapaz de dar um soco agora. Então vamos lá sair. Hã? Hã? Todos estão ali. Hã? Mas será que eu lancei uma piada que todos estão ali? Hã? 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 Como é que se chama isso? Não sei. Não sabe? Do nada. O nome disso é não sei. Hã? É uma coisa muito boa. Hã? 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 Vamos lá. Vamos lá. É muito bom espalhar a alegria por onde você passa. Estal. Espalhei um pouco de alegria ali. E as pessoas ficaram aí a rir. Vamos. Hoje no Senegal está muito vazio. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Podem ver aí. Aqui também tem um tipo de tomate mais grande que aqui. O tomate aqui é mais grande que aquele. Podem ver aí. Só que eu temo muito que este tomate logo apodreça. Estão a ver? Já estão a ver assim? Isso é uma quebra para os vendedores. Quem está vendendo tomate? Eu e você. Este é o vendedor de tomate aqui. Como é que estás, mano? Estás bem? O dono não está aqui. O dono não está, saiu. O dono não está muito velho só. O homem passou aqui, ué, 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 ele nem falou nada. Eu para eu vir aí. Ah? Ele está me chamando lá na coisa. Estou comendo. Me mandou para eu ir para lá. Está vendo? Para eu covar ali. É, assim não vai dar. Assim não vai dar. Não vai dar. Então, tomate. Ah, você vai me atregar teu pai? Vai me atregar teu pai? Como? Ah, eu não estou a me atregar. Você já está a me atregar? Ah, eu não estou a me atregar. Este é o nome dele, Mendes. Sou Mendes. Tenho o mesmo nome comigo. Nós somos Mendes. Sim, somos Mendes. Para as nossas famílias. Sim, prazer. Sou Mendes, eu vou te dar apoio. Mendes, vendedor de apoio. Ai, Deus do céu. Está a vender esse apoio aqui? Está a vender 35% por quê? Ali? 30, 40 médicos. É acessível, hein? É acessível, sim. Para o bolso do moçambicano. Sabe por quê? O bolso do moçambicano é acessível é porque o português está a ver muito longe. Está a ver onde isso? Só que está a ver de Malau e não sei o que. Malau e repolho? Não, papá. Fala lá. Aquele repolho não é esse tempo aqui, irmão. Não podemos descobrir. Ah, ah. Porque o nosso europeu, nós que consumimos, está a ver lá no Cilher de Napola, que é malhema e repolho. Mas nesse tempo aqui é tempo fraco. Você, com repolho veio de Malau? Você não sabia? Estou a admirar. Esse vem de Malau? Nós comemos tomate de Zimbabue. Tomate aquele é de Zimbabue? Não é aquele ali. Aquela letra de melange que é aqui mesmo, muito pouco perto. É, pessoal, ele... Já viu, Ilanquim. A telepólho nós temos que importar. Não, a pessoa não chega lá vai fazer, vai ter que fazer alguma coisa. Vai passar a mostrar ao povo. Por favor, eu não vou estar assim, sem ser convidado. O que vai fazer hoje, irmão? Primeiro é você me convidado, sei na sua decisão. Eu participar do seu programa. Tá bom, vou te convidar. Mas eu fiquei espantado quando... Não, não, vou deixar. Quando este... Este homem disse que esse repolho aqui vem de Malau. Vem de Malau? Ei, estão me enxotando, vem de Malau. Estou espantado. Estou chocado. Não, muito obrigado. Meus amigos, nem andando eu consigo filmar aqui todo o mercado. Mano, este mercado é gigante. Promoção, 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 promoção. Promoção, promoção. É gigante. Já estou cansado, terminei aí. E o próximo vídeo, não o próximo, nas próximas vezes que eu estiver a vir aqui, eu acho que vou ter que levantar aqui um voo, para vocês verem a dimensão do mercado, do ar esta, de cima, onde nós estamos a pisar, onde eu estou a pisar. Olha, olha, estou a pegar aqui quase em cima do lixo, meu Deus do céu, em cima d'água suja. Dá para saber, quando eu venho aqui, meus amigos, vou levantar um voo e vocês vão ver aqui a dimensão deste mercado de cima. Eu acho que o presidente do município tem que, eu insisto, tem que requalificar o mercado da leste. Tem que pôr. Tem pessoas que estão passando aqui, eu estou interrompendo. Ah, não. Assim que eu saíra fora do perigo, pessoal, que eu saíra aqui. Meus queridos amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like, de compartilhar o vídeo, só assim o vídeo vai ser recomendado para várias pessoas. Ajudem o canal a crescer.